Que demora? Dona Ruby, os policiais estão esperando. Boa noite. É a senhora Ruby Pérez Ferreira? Sim, sou eu. Trouxe uma ordem para levá-la como principal suspeita do homicídio de Sônia e Tivarria. Vocês não podem fazer isso. Eu sou inocente, meu advogado vai resolver o problema. Senhora, é melhor não tentar resistir ou vai nos obrigar a usar a força. Mas eu não sou nenhuma criminosa. Nós só estamos tentando cumprir o nosso trabalho. E a senhora vai ter que obedecer a ordem da autoridade. Não, não, não se aproxime. Isso não é preciso. Deixa que eu vou sozinha. Dora, liga para o Heitor agora e avisa, tá? Sim, senhora. Não me toque, eu vou quebrar a tua cara se você voltar a me tocar. Vai ficar na cela enquanto estiver prestando o depoimento. Eu só presto o depoimento na presença do meu advogado. E se você resolve com o Ministério Público, não comigo, senhorita. Entra, anda logo. Para! Eu vou sair logo daqui. Oi. Como vem, nós temos a visita de uma senhora. Não encosta. Nós duas não somos iguais, então não me toque. Aqui sim, queridinha. Todas somos iguais. E é melhor você aceitar. Porque senão, você vai se dar muito mal. Muito mal. Gostou? Vai lá implicar com ela, vai. E você? Onde trabalha? Porque está muito chique. Vocês ainda não entendem o que eu não falo com gentinha como vocês? Mas por quê? Por quê? Se eu também sou gente tão decente quanto você? Olha só. Eu gostei desse lencinho. Mas isso é uma pena, porque eu não vou te dar. É uma seda caríssima. Vá, minha. Caríssima. Mas foi por isso mesmo que eu gostei. Porque eu adoro o que é bom. Eu te dou de presente. Solta. Solta isso. Sua longeza. Solta. Ouviu só. Nem pra você, nem pra mim, querida. Toma. Eu prefiro jogar no lixo a pegar isso de novo. Existe que me tirem daqui deviantamente. Tenho direito a fazer uma ligação. Eu também. Eu também tenho direito a uma ligação. Eu quero ligar para o meu noivinho. Seu guarda. Mujer de nadie. Mujer de todos. Mujer que mata. Mujer que mata. Mujer que mata. Mujer que mata. E te arreglar.